Chegou uma carga de lança do bom O JR no comando do som Chama as piranha pra gente embrasar Que na R hoje vai rolar Tropa do Crian É o baile do Crian Rola até de manhã e as piranha fica louca Tropa do Crian Nem mete de pá Que ela vai fuder com os cria da boca Tropa do Crian Tropa do Crian É o baile do Crian Fala de manhã e as piranha fica louca Tem mete de pá Que ela vai fuder com os cria da boca Embrasa, 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 embrasa Vai tomando pau da R até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Vai tomando pau da R até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Vai tomando pau da R até o portão de casa Vai tomando pau da R até o portão de casa É o baile do Crian Rola até de manhã e as piranha fica louca Tem mete de pá Que ela vai fuder com os cria da boca Chegou uma carga de lançar o bom O JR no comando do som Chama as piranha pra gente embrasa Chama as piranha pra gente embrasa Que na R hoje vai rolo Tropa do Crian É o baile do Crian Rola até de manhã e as piranha fica louca Tropa do Crian Nem mete de pá Que ela vai fuder com os cria da boca Tropa do Crian É o baile do Crian Rola até de manhã e as piranha fica louca Tem mete de pá Que ela vai fuder com os cria da boca Embrasa, embrasa, embrasa Vai tomando pau da R até o portão de casa Embrasa, embrasa, embrasa Vai tomando pau da R até o portão de casa Tropa do Crian É o baile do Crian Rola até de manhã e as piranha fica louca Tropa do Crian Tem mete de pá Que ela vai fuder com os cria da boca Tropa do Crian 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 Los cria da Tanner